Lembra dessa música? Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que uma outra te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer, nem mesmo assim Eu vou ficar rodada no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Liga, 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 liga Você vai viver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Será que vai? Pois sempre que uma outra te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer, nem mesmo assim Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar num verso triste de paixão Você que tá em casa, hein? Canta com a gente, vai! Arrasta o sofá Tira as cadeiras da mesa Pode subir na mesa Hoje tá liberado Vamos todo mundo cantar E alegrar essa vida Que a gente leva tão pouco nessa vida Então vamos ser felizes Então vamos ser felizes acima de tudo Esse é o momento Vai! E qualquer coisa liga pra mim Tá bom? Vai! Você vai ver Você vai ver Ai, que bonitinho, meus meninos Gostei do solinho, hein?